Deus que me perdoe, mas se eu fosse cego era bem melhor Já dá pra ver que você não tá só Que assistindo vou de mal a pior Sei que a gente tá terminado, mas ainda te amo Espero que esse alguém na foto não seja o que eu tô pensando Eu tô rezando pra ele ser só um amigo ou algo passageiro Só não quero perder o amor da minha vida pra qualquer sujeito Se me trocar vai se arrepender Não vai achar alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê Se me trocar vai se arrepender Não vai achar alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê Sei que a gente tá terminado, mas ainda te amo Espero que esse alguém na foto não seja o que eu tô pensando Eu tô rezando pra ele ser só um amigo ou algo passageiro Só não quero perder o amor da minha vida pra qualquer sujeito Se me trocar vai se arrepender Não vai achar alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê Se me trocar vai se arrepender Não vai achar alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê Se me trocar vai se arrepender Não vai achar alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê A gente tem brigado tanto Tá virando até rotina Um reclama da frieza E o outro da bebida E quando a luz do quarto apaga já não sai faísca Se não acende nossa chama Nada mais combina Vai que numa hora dessas E eu te perco não me arrependa Dessas crises que você inventa Não vai que numa hora dessas E os efeitos vão virar saudade E a saudade é encontrar o teu peito E eu te deixo de ser imperfeito Vai que... E quando a luz do quarto apaga já não sai faísca Se não acende nossa chama E quando a luz do quarto apaga já não sai faísca E a saudade é encontrar o teu peito E eu te deixo de ser imperfeito Vai que numa hora dessas E eu te perco não me arrependa Dessas crises que você inventa Dessas crises que você inventa Vai que numa hora dessas E os efeitos vão virar saudade E a saudade é encontrar o teu peito E eu te deixo de ser imperfeito Vai que... Vai que... GPM Dias Não trata ela de qualquer jeito É que ela é toda decidida E não depende de ninguém Ela é completa como sua própria companhia Eu só fui um vingante E um cara legal Mas o seu beijo nela foi sensacional Eu tenho que assumir E ouvido em mão E você cuidou do lado emocional Eu fiz errado, então faz direito Amo ela dos pés aos defeitos E o coração dela E o coração dela que tá em suas mãos Eu já deixei escapar pelos dedos Sei que já teve troca de intimidade No corpo dela cê fez a melhor viagem Na cama dela cê parou e eu fui passagem Oh, saudade Fazeram digitar pro atual essa mensagem Manda um abraço pra meus divulgadores Gusto da Serró de Divulgações W.A. Divulgações Mortal da Sofrência Aquele abraço Eu só fui um vingante E um cara legal Mas o seu beijo nela Foi sensacional Eu tenho que assumir E ouvido em mão E você cuidou do lado emocional Eu fiz errado, então faz direito Amo ela dos pés aos defeitos E o coração dela que tá em suas mãos Eu já deixei escapar pelos dedos Sei que já teve troca de intimidade No corpo dela cê fez a melhor viagem Na cama dela cê parou e eu fui passagem Oh, saudade Eu fiz errado, então faz direito Amo ela dos pés aos defeitos E o coração dela que tá em suas mãos Eu já deixei escapar pelos dedos Sei que já teve troca de intimidade No corpo dela cê fez a melhor viagem Na cama dela cê parou e eu fui passagem Oh, saudade Fazer eu digitar pro atual essa mensagem É sacanagem Isso é Talk Dance Mais um aqui tá no repertório atualizado É mais um na fábrica É mais um na fábrica Isso é Talk Dance Falando de amor Vivendo de expectativas Vivendo de expectativas Outra vez eu no seu feed Mas só de visitas Cê tá seguindo sua vida, né? Parabéns Parabéns Tem outra pessoa compartilhando da sua rotina E eu sigo sempre esperando E eles saem dos seus planos Enquanto isso Dois sorris de um sorango E eu tô ferrado Compraram casa, carro, anel de noivado E quem mais está pensando a novo prazo E eu tô ferrado Postaram coisas de bebê naquele quarto E quem mais está pensando a novo prazo Sigo seguindo, tô formado E eu sigo sempre esperando Eles saem dos seus planos Enquanto isso Luz sorrindo e um sorango Eu tô ferrado Compraram casa, carro, anel de noivado E quem mais está pensando a novo prazo E eu tô ferrado Postaram coisas de bebê naquele quarto E quem mais está pensando a novo prazo E eu tô ferrado Compraram casa, carro, anel de noivado E quem mais está pensando a novo prazo E eu tô ferrado Postaram coisas de bebê naquele quarto E quem mais está pensando a novo prazo Sigo seguindo com o formado A fábrica dos sentimentos Era pra ter sido só uma brincadeirinha Apega, mas não se apega não O outro abraço no colchão Mas esqueci de avisar o coração Sentir ciúmes Não tava nos planos Dói só de pensar Nem quero imaginar Ver outra boca te beijando Pra não correr o risco Eu vou confessar Eu me apaixonei Queimei a língua, jura, eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Eu me apaixonei Queimei a língua, jura, eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Sua boca me tirei Isso é mais uma composição minha Mais um autoral Era pra ter sido só uma brincadeira Apega, mas não se apega não Usa mais no colchão Mas esqueci de avisar o coração Sentir ciúmes Não tava nos planos Dói só de pensar Nem quero imaginar Ver outra boca te beijando Pra não correr o risco Eu vou confessar Eu me apaixonei Queimei a língua, jura, eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Eu me apaixonei Queimei a língua, jura, eu tentei Não me apegar Não me apegar Mas eu já me apeguei Tanto lugar pra você morar Você insiste em ficar na minha mente Queimei a língua, jura, eu tentei Ela começa, ela termina Ela não transa, ela ensina Se não for pra ser amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença O que rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa Até demais Ela é princesa, ela é tranqueira Ela é segunda, é sexta-feira Se ninguém fizer ela feliz Ela se faz Se cê ama, ela te ama Se cê trai, ela te traz Não feita se não aguenta A briga do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é sua Ontem foi minha Amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida a cor Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Não feita se não aguenta A briga do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é sua Ontem foi minha Amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida a cor Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Ela começa, ela termina Ela não transa, ela ensina Se não for pra ser amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença O que rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa Até demais Ela é princesa, ela é tranqueira Ela é segunda, sexta-feira Se ninguém fizer Ela feliz, ela se faz Se você ama, ela te ama Se você trai, ela te traz Não feita se não aguenta Não feita se não aguenta A briga do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é sua Ontem foi minha Amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela O pra sempre dela Sempre tem vida a cor Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Não feita se não aguenta A briga do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é sua Ontem foi minha Amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida a cor Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Eu passei no Bruno Salles Aquele abraço Médio Nilson Tamo junto Médio Médio Nilson 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 Mas você pediu pra terminar Quase que falei Até que enfim Pedi o dedo no olho Pra chorar E portanto Querendo rir Aí foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri Que eu sofri Feito maluco Por você Na madrugada Eu não parava De ligar Falar a verdade Eu que não quis atender A melhor sensação Que eu já senti Foi ver que nem doeu Eu e eu te esqueci Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Eu tô feliz Do que acabou Nós dois Aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar o nome Depois A melhor sensação Que eu já senti Foi ver que nem doeu Eu e eu te esqueci Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Eu tô feliz Porque acabou Nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar o nome Depois Quando cê pediu pra terminar Quase que falei Até que vi Meti o dedo no olho Pra chorar E portanto Querendo rir Aí foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri Feito maluco Por você Na madrugada Eu não parava De ligar Fala a verdade Eu que não quis atender A melhor sensação Que eu já senti Foi ver que nem doeu Eu e eu te esqueci Eu tô bebendo Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Eu tô feliz Porque acabou Nós dois E aproveitando Que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar o nome Depois E a melhor sensação Eu tô sofrer E aproveitando E aproveitando Que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar o nome Depois Que eu tô solteiro Eita Na venda ao vivo Cedo tarde Isso vem acontecer Eu tô solteiro E eu, minha ex E você Ela vai fazer raiva Mas não se estressa Beija minha boca Que ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro Vamos te trombar Aí vai ser a hora certa Pra te apresentar Oh, iê, uh, uh, uh Esse aqui é meu acerto Oh, iê, uh, uh Oh, iê, uh, uh Oh, iê, uh, uh Agora acertei, senhor Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Ela vai fazer raiva, mas não se estressa Veja minha boca, que ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro vamos te trombar Aí vai ser a hora certa pra te apresentar Esse aqui é meu acerto Agora acertei cheio Odieu Esse aqui é meu acerto Erro Agora acertei em Senhor Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Oi, erro Sucesso Natanzinho Em nome da mídia, soma, loja do povo É a fábrica dos sonhos RG Paredão para Gabriel Ativa Tô indo embora Na marra, na força Tô arrumando a mala, mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero, te amo pra porra Eu vou sentir saudades, mas tu não me deixou escolher Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora, tô indo embora Tô indo embora, mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô Erro O teu corpo suado O teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachos E a gente se tende pelado Pelado, pelado, pelado E a gente se tende pelado, pelado, pelado E a gente se tende pelado, pelado, pelado E a gente se tende pelado, 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 pelado Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora, mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô E quando vejo eu já tô Erro O teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachos E a gente se tende pelado, 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 pelado Mas eu sempre volto E a gente se tende pelado, 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 pelado É toque 10 falando de amor E nome da MP Produções Ativa Primeiramente guarde suas armas Machuca tanto tem que ouvir as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Pois se não tem vilão, não tem vítima Não tem patience Não tem pateia, não tem bebida Você com raiva dá minha cara e eu só com o bestou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tu as facas se escasse procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva dá minha cara e eu só com o bestou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tu as facas se escasse procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Eu sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva dá minha cara e eu só com o bestou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tu as facas se escasse procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva dá minha cara e eu só com o bestou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tu as facas se escasse procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Como se tu as facas se escasse procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Manda um abração pra galera dos caminhões crux Todos os caminhões dentro do meu Brasil, tamo junto Fui sem avisar, nem deixou no bar Só com a solidão, até hoje não entendo porque há separação E um pior que eu, não sinto raiva de você Ao contrário sinto é saudade e vontade de te ver Você faz falta, faz falta aqui dentro de casa Faz falta no meu coração Faz falta em cima da minha cama Me chamando de mozão Que saudade de você no meu coração Oh, pressão mundial, bora, alenço Oh, pressão mundial, bora, alenço Até hoje não entendo porque há separação E um pior que eu, não sinto raiva de você Ao contrário Ao contrário sinto é saudade e vontade de te ver Você faz falta Você faz falta, faz falta aqui dentro de casa Faz falta no meu coração Faz falta em cima da minha cama Me chamando de mozão Você faz falta em cima da minha casa Faz falta em cima da minha cama Ah, se eu soubesse que era a última vez Tinha beijado, mas Não, não ligaria nem perdi a tempo no meu celular Você se foi sem avisar Esquecendo meu coração Me deixando de me amar Ai, que saudade de você De beijar, de abraçar, de morder Ai, que saudade desse amor Foi embora e nunca mais voltou Ai, que saudade de você De beijar, de abraçar, de morder Ai, que saudade desse amor Foi embora e nunca mais voltou Ah, se eu soubesse que era a última vez Tinha beijado, mas Não, não ligaria nem perdi o tempo no meu celular Você se foi sem avisar Esquecendo meu coração Me deixando de me amar Ai, que saudade de você Te beijar, de abraçar, de morder Ai, que saudade desse amor Foi embora e nunca mais voltou Ai, que saudade de você De beijar, de abraçar, de morder Ai, que saudade desse amor Foi embora e nunca mais voltou Oh, 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 oh Eu, oh, 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 oh Eu, oh, 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 oh Indiscutivelmente eu tomei a decisão errada Tô tendo pesadeiros com aquela folha assinada Se eu soubesse que a doer assim, rasgaria na hora Não entendo como tinha tudo e joguei tudo fora Nosso carro tive que vender pra achar com ela Nossa casa o banco penhorou, tem que ter as parcelas Nosso término custou demais, eu achei que sentiria paz Mas tô sentindo falta dela, eu tô sentindo falta dela Seu juiz eu te peço um favor, por favor refogue esse negócio Eu mesmo assinei minha solidão, mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz eu te peço um favor, por favor refogue esse negócio Eu mesmo assinei minha solidão, mas percebi que fiz um péssimo negócio É com muita honra e muita satisfação Eu convido pra fazer esse vídeo de milhões comigo, meu grandinho Nosso carro eu tive que vender só pra rachar com ela Nossa casa o banco penhorou, nem quitei as parcelas Nosso término custou demais, eu achei que sentiria paz Tô sentindo falta dela, eu tô sentindo falta dela Seu juiz eu te peço um favor, por favor refogue esse negócio Eu mesmo assinei minha solidão, mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz eu te peço um favor, por favor refogue esse negócio Eu mesmo assinei minha solidão, mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz eu te peço um favor, por favor refogue esse negócio Eu mesmo assinei minha solidão, mas percebi que fiz um péssimo negócio Eu parei pra pensar e vi que não pensei, não tava mentalmente bem Quando eu assinei Quando eu assinei